Você conhece o poder da renúncia? Veja o que está escrito aqui em Atos 19, verso 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, ou seja, as pessoas se convertiam ali na igreja primitiva e vinham denunciando, confessando em arrependimento. Aquilo que tinham de envolvimento com o passado, seitos, religiões, enfim, tudo aquilo que não estava dentro do padrão bíblico, aquilo que trazia vínculos espirituais e dava, então, direito legal para o inimigo das nossas almas agirem contra as vidas. Então, você pode fazer da mesma forma, você se converteu, você confessou Jesus como Senhor, você pode chegar diante dEle num ato de arrependimento e declarar, Senhor, eu estou me arrependendo por todos os lugares que eu fui, que não estavam dentro daquilo que é plano do Senhor para a minha vida, seitas, religiões e envolvimentos espirituais, e estou renegando e renunciando agora, publicando essas obras do passado. E assim estou livre, em nome de Jesus. Faça isso e, então, tenha um novo estilo de vida totalmente pautado pela palavra de Deus, conhecendo os decretos, os planos do Senhor para a sua vida e sabendo que os planos de Deus jamais serão frustrados. Um grande abraço e até breve.